Zinho, tudo bem com vocês? Nós vamos aprender hoje o número 2. Olha aqui o número 2, ó. 2. Vamos colocar dois dedinhos no dedo? 2. E aí a tia Bianca trouxe mais um número 2, ó. Número 2. Vamos contar quantos corações? 1, 2 é o numeral e a quantidade. Número 2, dois corações. E aqui tem mais um número 2, pra gente saber como a gente cobra o numerozinho 2. Olha a setinha, começa daqui, ó. Vai, desce, faz a voltinha e pronto. Está pronto o número 2. Beleza? Beijinho, faça um exercício.